E aí, beleza? Eu sou o Diego, das galerias estão aqui com o desejo aqui de Minecraft. Mas, peraí, não é o Minecraft comum. Minecraft Windows 10. Pra quem me segue no Twitter sabe que eu recentemente atualizei o meu Windows pro Windows 10, né? E bem, estamos aqui com o novo Minecraft, eee! E bem, galera, bora lá. Minha primeira experiência com esse jogo. Tem pacotes de skin, tem o do Minecraft Story Mode e tudo. E eu não vou colocar nenhum desses, só que é muito interessante eles fazerem mais money, Diego. É, eu achei legal até, sabe? É, não sei quanto custa porque eu ainda não fiz os negócios que eles pedem lá. Só que eu coloquei a minha skin bonitinha aqui. Tem dia das bruxas, é muito legal, né? Bem, bora voltar aqui e vamos aqui criar nosso mundo. Essa edição aqui, pra quem não entendeu, é basicamente um Pocket Edition. É, nessa versão você tem 90 minutos. Eita, noice. Tá bom. Ah, e se vocês querem que eu jogue mais esse joguinho aqui, acho desnecessário. É, não é pra ter lag, tá? Nesse jogo. Realmente não é pra ter lag. Beleza, novo mundo, né? Beleza. Ó, temos uma vila ali, então bora pra vila. Oh, yeah! Como é que eu vejo meu inventário? É, no mesmo botão, é. Ó, tem um xizinho da hora. Bem, o Pause tem... É pra comprar. E tipo, ah... Mas, assim, eu tenho o Minecraft original. Será que eles não me dão esse daqui de graça também? Não sei. Enfim, temos umas galinhazinhas aqui. Isso daqui vai ser só um teste de como é que tá funcionando o Minecraft do Windows 10, tá? Opa, tem um chat. E bem, dá pra colocar game mode aqui? Ah, não tem game mode? Eu queria ver os itens que estão disponíveis. Puta, esgrila. Tá, esse Minecraft aqui é feito pra não ter lag. Tá bom. E espero que não tenha lag mesmo. Vamos pegar aqui, vamos roubar os senhores vilarejos. Senhores vilarejos, não. Senhores villagers, né? Ha ha. O jogo virou. Beleza. Ah, opa, já é 1.9, será? Porque já tem uns negocinho ali. Não sei. Olha, tem um ferreiro ali, que é a melhor parte. Sensibilidade do mouse tá estranha. Deixa eu ver aqui. Música, dificuldade, visão, partida multijogador. Blá, blá, blá. Sanhoto, sensibilidade, vamos colocar aqui. Dividir controles, não. Ah, tamanho do botão, ah. Deixa eu ver, não. Tá muito sensível, cara. Assim, acho que já tá bom. Ainda tá meio sensível demais. Tá, ainda tá estranho, mas tudo bem. Bora pegar aqui. Ah, vai morrer. Nossa. Ai, aqui, ai. É meio estranho, cara, o jeito de matar os bichos aqui. Dá pra apertar F5? Oi. Eu não tô no Quake Pro, né? Por isso que tá meio bugador na minha visão. Quer saber, cara? Tá. E agora eu acho que tá bom. Aqui temos um negócio de uma calça e tudo mais. Não sei o tempão. Não. Dá pra mudar as nossas skins agora? Não sei. Dá pra gente convidar, acho que, pessoas, né? Não sei. É, se a gente tiver, no caso, essa disso aqui. Tá me dando uma depressão ferrada essa música. Galera, estamos aqui conversando definitivamente o jogo. E, bem, vou mostrar pra vocês o que temos aqui. Não temos mobs pra spawnar? Pelo menos. Ovos não ficam aqui, pelo menos. Ah, tá. Tá aqui. Tá. Vamos invocar aqui. Vamos ver. Ah, já temos coelhos? Criar coelho. Ah, legal. É. Uá. Uou, tá bom. Enfim, tem vários itens que a gente pode usar aqui. E essa música do Minecraft tá chata, hein? Tá chato, hein, cachoeira. E, tipo, tem uma animação do player. Olha que legal a minha mão. Da hora, né? E, bem, você pode ver... Opa, olha os meus coelhinhos. Você pode ver que esse Minecraft que ele roda, pelo menos no meu, ele não rodaria com lag, porque... Ah... Por causa que eu... Já que eu tenho um canal, eu tenho que ter um computador pra rodar o joguinho bem. Só que testa aí se você tiver o Windows 10 pra ver se o... Esse Minecraft que... Se você joga o Minecraft com um certo lag, testa pra ver se nesse daqui também vai ter lag, beleza? Ah... Não sei, né? Vai aqui, né? Vamos pegar aqui a espada. Vamos ver como é que tá o PVP aqui. Cara, a precisão de mira disso aqui tá horrível, cara. Tô sendo sincero. Eu vou tentar procurar algum servidor agora pra gente entrar. Vocês conseguem ver? Estamos aqui, vamos tentar fazer o Wither. Ah, eu... Já que eu tô com a versão originalzinha aqui, eu comprei o Minecraft original, no caso, há muito tempo atrás. Não tem Wither nessa versão. E... Fail total, né? Bem, esse daqui era o que era pra ser o mundo diagonal, tá? Eu abri o mundo diagonal aqui. Relaxa, eu fiz uma cópia, tá? Tá tudo certo. É... Só que vocês podem ver que ainda tá longe de estar com o update. Olha o jeito que esses porcos andam. Vou pegar aqui uma cenoura. Dá pra ver aqui. Olha o jeito que esses porcos andam. Meu Deus! Você tem problemas? Olha as perninhas deles. Não sei se isso já é comum, eu acho que não, né? Meu Deus! Que que é isso, cara? What? Então, galera, voltamos aqui. E bem, estamos aqui no primeiro mundinho. Esse vídeo aqui, ele tá sendo com bastante cortes e tudo mais. Bora pegar madeira aqui. Bem, isso daqui serve mais pra... Por exemplo, Isso daqui, se eu não me engano, os servers dá pra jogar com quem tá jogando na Pocket Edition. Ou seja, os seus amigos podem estar jogando na Pocket Edition. Ou, por exemplo, seu irmão tem um Minecraft original e você também quer jogar. Agora, você pode jogar em computadores diferentes e tudo mais. É juntos e tudo mais. Acho que fica legal, né? E... Bem, esse Minecraft aqui, ele não é focado no single player, tá? Ele é focado mais no multiplayer. E... Isso é legal. E bem... Bora ver aqui o que tá acontecendo. Eu... Por mim, eu não... Eu não entro nisso daqui, sabe? Por mim, eu não... Eu não... Não entraria nisso daqui. Só que como o canal tem bastante vídeo de Minecraft, né? Aham, morreu. Vou pegar aqui um pouquinho mais de madeira pra eu fazer o meu abrigo básico. Tá? Isso daqui é só a primeira parte aqui, tá? Ah... Não pretendo fazer outras e enfim. Ok. Ah, não. Ah, não. Cara, não poder apertar números é tão... Raiva... É... Dá tanta raiva, cara. Vamos pegar isso daqui. Preciso de uma picareta. Então, vamos fazer aqui uma crafting table. Pra lá. Aqui. É... Pode parecer loucura, só que a edição de Minecraft pra celular é muito popular. Vocês sabiam? Eu, quando eu descobri que, tipo... Um monte de gente fazia isso, eu fiquei tipo... What? Também, a maioria das pessoas que assistem o YouTube é pelo celular, né? Por enquanto. Enquanto, né? As operadoras não alimentam... Aham! Enfim. Bora começar aqui a escavar o nosso pequeno abrigo aqui. Beleza. Acho que assim já tá bom. Beleza. Dá pra ver que tem alguns itens da 1.8 e 1.9. Né? O coelho próprio da 1.8. Aquelas ruazinhas ali. Acho que nem são da 1.9. É que nos celulares já tinha, né? What? Ah, aqui. Tá certo? Agora não. Ainda tem isso daqui. Tá. Agora vamos pegar isso daqui. Vamos colocar aqui dentro. Aqui, pra ser mais específico. Vamos fazer portas. E já tem... Opa! Belas, nem preciso fazer muitas. Já tem bastantes. Ok. Vamos colocar aqui de dentro pra fora, né? Uma dica muito importante aí. E... Bem, vamos deixar aqui aberto. Vamos fazer a fornalhazinha. E bem, galera. Você gostaria de jogar isso daqui? Você joga isso daqui? Diga nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí. Apoie, por favor. Foi um trabalho danado pra rodar isso daqui, cara. Foi um trabalho danado pra atualizar esse computador, tá? Esse vídeo, eu vou te ver com vocês e tchau!